Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente costuma fazer aqui no canal. Eu vou fazer um unboxing desse equipamento, que é o DJI OM4SE, que é um gimbal para smartphone, um gimbal para celular, um estabilizador para celular. A gente está envolvido num projeto novo e surgiu a necessidade de um equipamento como esse, para produzir algum material. Esse é um equipamento que não estava no meu radar, que eu não conhecia, que eu nunca tinha tido contato com ele e, portanto, precisei pesquisar para tomar essa decisão de compra, para chegar até esse equipamento. E é por isso, então, que a gente decidiu gravar esse vídeo. Talvez essa minha experiência nessa pesquisa, enfim, possa ajudar alguém que também está pensando em comprar um equipamento como esse. E antes da gente começar a ver efetivamente o OM4, eu vou pedir para que se um vídeo com esse tipo de conteúdo for interessante, se você achar que é válido fazer esse tipo de material, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a gente não costuma fazer muito isso aqui no canal, mas eventualmente isso pode ser interessante. Então, se você achar bacana, deixa aqui nos comentários, para a gente saber e tentar produzir mais material como esse. E se você tiver caído aqui no nosso canal por causa desse vídeo, não deixa de verificar os outros vídeos do canal. Se você for fotógrafo, se você for interessado em fotografia, a gente tem muito material aqui sobre tratamento de imagem, Photoshop, Lightroom, vale a pena dar uma olhada. Dito isso, então, vamos... Eu queria, antes de mais nada, antes de abrir o equipamento propriamente, eu queria falar um pouquinho justamente disso, do meu caminho, do caminho que eu tracei até a decisão por comprar o OM4. Então, como eu falei, surgiu uma necessidade, uma demanda específica para produzir um determinado tipo de material, e eu comecei a pesquisar esse tipo de equipamento. E a minha primeira dúvida era a marca, né? Qual é a melhor marca, ou qual seria a marca mais adequada para a gente investir. E a primeira marca que veio na minha cabeça foi a DJI, que é uma marca conhecida, um fabricante de drones bastante conhecido. Eu já conhecia a DJI por causa dos drones, sabia que ela fabricava esse equipamento, mas nunca tinha pesquisado sobre isso. E, de fato, todos os reviews que eu vi, todo o tipo de conteúdo na internet, seja em blog, seja no YouTube, todas as pessoas que tinham mais experiência, mais contato com esse equipamento, diziam que, de fato, a melhor marca era a DJI. Ainda que haja no mercado outras marcas, e outras marcas também bastante boas, por exemplo, o Xeon Smooth é um desses estabilizadores, um desses gimbal para smartphone, que é muito bem falado na internet, mas que ainda assim, segundo a maioria dos reviews que eu li, ainda ficava um patamar abaixo da DJI. Então, essa foi a minha primeira dúvida. Qual o fabricante? E, uma vez esclarecido isso, que a DJI seria a marca mais segura para investir, a outra decisão foi saber qual modelo de estabilizador eu compraria. Hoje, no mercado, a gente conta, basicamente, dois modelos, o OM5, o Osmo Mobile 5, que agora é só o OM5, e o Osmo Mobile OM4 SE, que a gente acabou comprando. Esses dois estabilizadores, aparentemente, pelo que eu vi na internet, são muito semelhantes, mas, existem alguns pontos aqui, que eu considerei para escolher o OM4, a versão anterior. Então, a versão OM5 é a mais recente, e a versão OM4, a anterior. E o primeiro fator que foi decisivo, foi o preço, é claro. Na medida em que a versão nova foi lançada, o preço desse, da versão antiga, diminuiu. Então, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo no início de 2002, nesse momento, a gente tem uma diferença, pelo que eu pesquisei, também através da internet, e nas lojas, a que eu tive acesso ao equipamento diretamente, a diferença de valor aí, ficava em torno de 500 e 600 reais. É uma diferença bastante significativa. Portanto, eu decidi, um dos pontos importantes para me ajudar nessa decisão, foi, obviamente, o valor. Mas, não só o valor. O que eu levei em conta também, foram as características desse equipamento, frente ao OM5. O OM5 é menor do que esse. Ele pesa em torno de 100 gramas, a menos que esse equipamento. Eu tenho até uma colinha aqui, eu vou olhar aqui para não me perder. O OM5, ele pesa 290 gramas, enquanto o OM4 pesa 390 gramas. São 100 gramas a mais nesse equipamento. Por outro lado, a capacidade de carga, quer dizer, o peso que eles conseguem equilibrar, do celular que eles conseguem equilibrar, é exatamente igual. 230 gramas, com uma margem de 60 gramas para mais, ou para menos. Portanto, o peso de carga é o mesmo, mas o peso do equipamento, é um pouquinho menor. O OM5, portanto, é menor, em termos de dimensões também. O sistema de acoplagem da câmera, do smartphone, do celular ao equipamento, é exatamente o mesmo. É a partir de uma peça magnética, de um imã, que liga o grampo que segura o smartphone ao gimbal propriamente. E, portanto, isso não era um problema. Agora, eu tinha uma questão em relação ao meu smartphone. Eu estou usando hoje um celular relativamente antigo, relativamente, não bastante antigo, na verdade, que é um iPhone 6S. E esse celular, ele já está com a bateria, já não está muito ok. Ele não tem uma bateria com uma vida muito longa. Então, e isso foi bastante importante na minha decisão. Eu descobri que o OM4 tem uma saída de USB que me permite carregar o celular enquanto eu utilizo o equipamento. Então, além da bateria do OM4, servir para energizar o próprio equipamento, quer dizer, fornecer energia para o próprio equipamento, ela também serve como um power bank para o celular. E isso foi importante no início das minhas pesquisas, porque eu pretendia usar o meu celular, não estava pensando em investir em outro celular. Então, quando eu fiquei sabendo que havia essa possibilidade de carregar o celular enquanto a gente usa o gimbal, isso foi importante. Essa porta USB, ela não existe no OM5, justamente porque o equipamento é menor, então eles precisaram tirar algumas, alguns acessórios, enfim, do equipamento. Além disso, um outro ponto que eu achei irrelevante para decidir comprar o OM5 foi o fato dele ter uma haste extensora. O OM5 tem uma haste que faz com que ele fique um pouco mais alto e, obviamente, essa haste vai permitir que você faça um ou outro movimento de câmera diferente, mas eu não achei que isso fosse fundamental e que valesse esses R$600, ou R$500, ou R$600, de diferença aí no preço. Por outro lado, o OM4 ganha na duração da bateria, então a bateria do OM4, além de fornecer energia para o meu celular, ele também dá uma autonomia de uso maior para o equipamento. Segundo o fabricante, o OM4, ele pode funcionar por até 15 horas, enquanto o OM5 funciona por até 5 ou 6 horas. É claro que 15 horas de funcionamento, provavelmente, a gente não vai usar isso, né? Mas, eventualmente, isso pode ser importante para alguém que use de forma um pouco mais extrema o gimbal. Então, a autonomia da bateria é maior, é uma bateria de 2450 mAh, o do OM4, contra uma bateria de 1000 mAh do OM5. Então, esse também é um ponto que talvez pese a favor da versão 4 do gimbal da DJI. Além disso, o aplicativo usado no OM4 é o mesmo do OM5, portanto, não há diferença nas funcionalidades do aplicativo. O que eu fiquei sabendo é que no OM5 existe uma sessão de vídeos de demonstração que mostra como utilizar o equipamento de maneira criativa. Eu achei que isso não fosse também um ponto decisivo para gastar mais de 500, 600 reais no OM5. Então, foram esses os quesitos que eu considerei quando decidi comprar essa versão anterior do gimbal da DJI. O fato da gente ter uma bateria com uma autonomia maior, o fato de ter uma saída USB que permite carregar o smartphone durante o uso e, obviamente, o preço, a diferença de 500 ou 600 reais para menos no OM4. Bom, dito isso, vamos abrir a caixa para ver o que tem aqui dentro. Na verdade, eu abri muito rapidamente a caixa lá no local onde eu comprei, a gente tirou o plástico que envolvia a embalagem só para verificar que estava tudo correto, mas eu não mexi em nada, não tirei nada aqui de dentro, eu vou abrir para valer agora pela primeira vez. E aqui a caixa é uma caixinha bem pequena, a gente tem o conteúdo aqui na lateral, a gente tem o conteúdo que há na caixa, então a gente tem a ilustração do que tem na caixa, a gente tem aqui um QR Code que me parece leva até a loja de aplicativos para baixar o aplicativo da DJI, o DJI Mimo que é o aplicativo que controla o gimbal e basicamente é isso que a gente tem aqui na embalagem, algumas ilustrações, algumas imagens ilustrativas e basicamente é isso. Vamos lá então, bom, a gente abre a caixa e logo aqui atrás da tampa a gente tem o que me parece ser um guia rápido de instruções, então aqui que ele mostra como o grampo deve ser posicionado no celular, como conectar o celular ao gimbal propriamente e aqui ele indica o botão, eu imagino, o botão para ligar o aparelho e mais uma vez aqui um QR Code que aparentemente leva para a loja de aplicativo para baixar o aplicativo DJI Mimo que é fundamental para funcionar. Aliás, eu preciso falar isso agora, foi um ponto muito importante e um ponto de dúvida se o meu celular serviria para esse tipo de equipamento porque não é todo celular e aí é uma dica bastante valiosa se você está pensando em comprar seja a versão 5 seja a versão 4 do AM você tem que verificar se o seu celular é compatível com o equipamento. O meu celular como eu falei é um iPhone 6S e ele não está na lista de celulares aprovados pela DJI para uso com esse equipamento lá no site da DJI você vai encontrar essa lista tanto dos celulares iOS quanto dos celulares Android e você precisa ver isso se o seu celular é compatível do contrário você não vai conseguir não vai conseguir usar apesar do iPhone 6S não estar na lista a lista de iPhones começa se não me engano a partir do iPhone 8 então o 6S não está lá na lista eu pesquisei bastante em fóruns de outras pessoas que usavam o iPhone 6S e todos eles diziam que o 6S funcionava com a versão 4 portanto eu estou apostando nisso que eu li na internet meu objetivo nesse momento não é investir num celular novo eu gostaria de continuar usando o meu celular aqui com esse equipamento vou instalar o aplicativo e depois eu tenho interesse aqui em fazer um outro vídeo para mostrar essa experiência de baixar o aplicativo de fazer as configurações no equipamento e mostrar algumas imagens desse equipamento então é isso que eu vou tentar fazer no segundo vídeo mas é muito importante que você verifique se o seu celular está na lista e se ele não tiver tenta procurar em alguns fóruns porque as pessoas experimentam aquela lista segundo eu entendi não é uma lista fechada quer dizer são os celulares que foram testados pela DJI e portanto após esses testes foram aprovados como compatíveis mas outros celulares também podem ser compatíveis mesmo que não estejam naquela lista mas de qualquer maneira vale a pena dar uma consultada na lista para se assegurar disso do contrário você vai ter o equipamento mas não vai ter um celular possível de ser usado bom então é isso que tem aqui na tampinha e aí então aqui eu tenho uma outra caixinha e nessa outra caixinha deixa eu ver alguns manuais então aqui me parece a garantia um folheto de garantia um manual em inglês enfim chinês me parece chinês japonês não sei e aqui instruções de segurança para o uso do equipamento então manuais enfim aqui a gente tem uma bolsinha para guardar o equipamento e aqui uma alça provavelmente para a segurança do gimbal é isso que tem nessa caixinha menor e aqui de fato está o equipamento a caixa muito bem montada tudo bastante seguro me parece a gente tem aqui um calço para ser colocado abaixo de um celular menor enfim se o celular tiver uma espessura menor você pode usar esse calço aqui para posicionar o grampo o grampo magnético que segura o celular então ele tem uma mola interna aqui que me permite expandir as alças e ele vai abraçar o seu celular aqui eu tenho um tripézinho um tripé para o o gimbal embaixo do tripé um cabo usb que deve ser eu imagino de alimentação para carregar o o gimbal e por fim o próprio gimbal fechadinho aqui e a gente vai ler o manual eu vou ler o manual com atenção vou fazer ele funcionar certamente vou precisar dar uma primeira carga de bateria vou instalar o aplicativo no meu celular e depois eu volto aqui com um outro vídeo mostrando como foi essa experiência de baixar o o aplicativo de acionar o equipamento pela primeira vez vou tentar produzir o material nesse sentido também então é isso pessoal esse foi um unboxing do OM4SE da DJI se você achou bacana se foi útil para você se essas minhas considerações te ajudaram de alguma forma não deixa de comentar de curtir aqui embaixo isso é muito importante para a gente se esse tipo de conteúdo é um conteúdo bacana se você acha que é legal a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo também deixa aqui no comentário e aí a gente pode direcionar alguns vídeos para esse para esse tipo de material enfim curte comenta compartilha se inscreve no canal isso é muito importante eu imagino que com esse vídeo algumas pessoas que não estavam inscritas no canal vão acabar conhecendo o canal e repito se você é fotógrafo se você curte fotografia se você gosta de fotografia a gente tem muito material bacana aqui sobre tratamento de imagem principalmente Lightroom Classic Photoshop dá uma olhada aqui nas playlists dá uma olhada aí nos vídeos porque pode ter alguma coisa que te interesse muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau